Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não conhece meu canal, tá conhecendo agora, aproveita pra se inscrever aqui embaixo já pra ficar por dentro de tudo dos próximos vídeos, tá bom? E gente, por favor, avalie o meu vídeo, isso é muito importante pra mim, vocês não tem noção do quanto isso é importante, tá? Já agradeço desde já e vamos lá ouvir. Bom, meus amores, hoje eu vou falar de um produto que interessa muito as loiras, muito mesmo. É um produto matizador de cabelo loiro. Eu vou falar desse produto aqui, que é muito, muito, muito conhecido aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil também. Eu já vi algumas pessoas falando sobre esse produto, que esse produto é muito bom. O nome do produto é Daisy de Paris. Então nós vamos partir agora pro primeiro quesito da nossa avaliação. E ele vem assim, ó, nessa caixinha. E o produto, gente, é basicamente isso. Ele é assim, ok? E ele vem com esse aplicadorzinho como se fosse de bisnaga mesmo. Eu acho muito produto, de verdade, vem 125ml, mas é um negoção, assim. Então vamos lá, gente. Primeiro quesito é a embalagem do produto. Eu amo essa embalagem. Ela tem um plástico bem resistente mesmo, assim. O que eu acho mais maravilhoso dela é porque isso daqui, ó, é uma regulagem, tá? Então, olha, a gente pode subir e descer aqui, que ela tem até uma travinha. Ela faz até um barulhinho. E então é uma regulagem. Então você usa isso aqui até a última gota. Então eu gostei demais. Acho que a embalagem é super bem pensada. Eu gostei muito e eu dou ótimo, né, de cara, porque realmente a embalagem é muito bem pensada pra gente. Ótimo pra esse quesito, com certeza. Gente, então agora nós vamos falar do segundo quesito desse produto, que é o cheiro, a fragrância desse produto. E, gente, eu posso falar uma coisa pra vocês? É muito cheiroso. Muito cheiro de perfume. Vocês não têm noção. Gente, é um cheiro tão gostoso, tão bom. No dia que eu passei, a primeira vez, eu falei, meu Deus, que cheiro é esse? Eu não tenho cheiro de alisante, não tenho cheiro de tintura. Coisa mesmo, assim, de produto fino. Muito cheiroso. E realmente eu gostei. Eu achei que foi uma sacada muito legal. É um cheiro de produto profissional. Eu não sei te falar. Muito bom. Gostei muito e eu vou dar ótimo pra esse quesito, porque eu amei. Muito maravilhoso. Bom, gente, a textura desse produto. Ele é bem roxinho. Geralmente os tonalizantes têm esse tom. E a textura dele é de um creme. Parece uma máscara mais concentrada. Não é uma textura muito líquida, sabe? É uma textura mais consistente. A gente usa um pouquinho só. Ela já espalha bem. E eu também vou dar ótimo pra esse quesito, porque eu não tenho do que reclamar. Bom, agora vamos falar da eficácia desse produto. Se ele cumpre o que ele promete. Bom, gente, aqui ele tá dizendo que ele vai pigmentar os fios do cabelo. Ele vai corrigir aqueles fios amarelados. Pode neutralizar esses reflexos e tal, né? Que são laranjas, pra um tom mais claro. Até a foto da moça aqui é de um tom mesmo blonde, assim, bem loiro, bem clarinho. Ele deixa, gente, meu cabelo aqui, ó. Eu deixei ele ficar desse jeito aqui pra vocês. Na verdade, eu iria gravar ele com meu cabelo pra vocês, já num tom mais platinadinho. Mas eu quero deixar ele ficar nesse tom, porque eu quero fazer algo nele. Mas eu vou passar aqui uma imagem pra vocês, pra vocês verem assim que eu passo esse produto, como meu cabelo fica. Gente, meu cabelo fica bem clarinho. Ele chumba o cabelo, Carol? Ele não chumba o cabelo. Você pode passar e deixar. Ele não vai deixar seu cabelo azul, não vai deixar seu cabelo... Nada disso. Ele realmente vai só dar uma tonalizada nas suas mechas mais laranjas. Gente, é impressionante. Ele realmente cumpre o que ele promete. Que é realmente tonalizar esse cabelo. Claro, se o seu cabelo tiver com laranja muito mais pro marrom, ele não vai ficar com tom branco, sabe? Mas se o seu cabelo já estiver mais aberto, ele vai deixar o seu cabelo super platinadinho. E é muito bom. Outra coisa que eu não falei aqui, que eu não ia mencionar, é a questão da durabilidade. Gente, ele dura algumas lavadas, tá? Eu, olha, depois de umas quatro lavadas, é que eu percebi que meu cabelo foi voltando a ficar laranja. Eu senti que meu cabelo ficou um pouquinho macio. Mas a função dele não é hidratar o seu cabelo, né? Tonalizar o seu cabelo. Mas meu cabelo ficou macio. Ele não chegou a agredir absolutamente nada. Não ressecou. Não aconteceu nada disso com o meu cabelo. Então eu gostei muito. Me surpreendeu demais. Gostei mesmo, gente. Então, com certeza, pra esse quesito da eficácia, ele realmente cumpre o que ele promete. Então eu vou dar um ótimo aqui. Não tem como eu dar menos que isso. Gente, e o preço desse produto... Eu paguei nesse produto 9 dólares e 98 centavos. 10 dólares. Muito bom. Eu gostei bastante. Eu tinha comprado um outro tonalizante, que era um shampoo. Não tonalizou nada do meu cabelo. Mas esse daqui, gente, é muito, muito, muito bom. E eu só paguei 9 dólares. Eu achei muito barato. É um tubo que eu já usei umas três vezes. Ele tá por aqui, assim. Então, quer dizer, dá pra usar bastante. Não sei se é porque meu cabelo é curto, mas dá pra usar bastante. Já tem uns 20 dias que eu usei ele. Já lavei muitas vezes. E agora meu cabelo já tá bem mais fechadinho. Então se alguém levar pra vocês, ou se alguém quiser, né, for viajar e vocês quiserem encomendar, pode encomendar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, sim, do produto. Bom, gente, onde encontraram esse produto? Eu encontrei esse produto somente em um lugar, gente. No Target, tá? Somente lá que eu encontrei esse produto. Na verdade, eu fui numa UTA e não tinha. Fui em outras lojas e não encontrei. Cheguei no Target e tava lá. Então, gente, vão direto no Target, tá? Com certeza vocês vão encontrar. Inclusive, tem uma prateleira somente dessa marca lá no Target. Aí tem vários produtos de cabelo dessa marca. E tá ele lá bem bonitinho, tá bom? Bom, meus amores, então foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Coloca seu comentário aqui embaixo se você já usou esse produto ou se você tem algum outro produto pra me falar a respeito de matização do cabelo. Enfim, eu gosto muito de saber sobre isso. E se você também tem alguma sugestão de algum produto que você gostaria de saber, pode ser qualquer produto, gente. Pra nós mulheres, pra criança, pra bebê, pra homens. Qualquer produto vocês podem estar indicando aqui. Que se eu tiver aqui em casa, se eu tiver usado, eu já vou falar diretamente pra vocês. Se eu não tiver usado ainda, eu posso comprar, testar e vir falar pra vocês também, tá bom? Então é isso. Avaliem o vídeo, gente. Avaliem bastante pra eu saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. Coloca seu comentário aqui embaixo, não esqueçam. Um beijo grande pra vocês. Nos vemos nas redes sociais todos os dias, hein, gente? Tchau!